E até quando vai ser assim? Até quando vai fugir de mim? Se entrega, aceita logo essa incerteza Eu não suporto você ficar como você sou E eu não quero ver você como outro homem Que não seja eu Que não seja eu Assume de uma vez que não vive sem mim E de hoje em diante vai ficar aqui Eu e você, dois namorados Perdidos de amor, apaixonados Assume de uma vez que não vive sem mim E de hoje em diante vai ficar aqui Eu e você, dois namorados Perdidos de amor, apaixonados Perdidos de amor, apaixonados Perdidos de amor, apaixonados